Mais de 3.200 centros de votação no Chile abriram as portas neste domingo para receber os 15,4 milhões de cidadãos que devem decidir em referendo se aprovam ou rejeitam uma nova proposta de Constituição. A Constituição atual está em vigor desde a ditadura, mas foi reformada dezenas de vezes durante a democracia. O texto de 17 capítulos e 216 artigos não conseguiu obter consenso político no Conselho Constitucional, o órgão de 50 conselheiros eleitos que elaborou a proposta durante seis meses e no qual a extrema-direita e a direita tradicional afirmaram sua maioria, com 22 e 11 assentos respectivamente. A direita argumenta que a nova proposta constitucional é melhor do que a atual Constituição, pois assume as preocupações atuais dos cidadãos como segurança ou migração e garante que sua aprovação colocará um fim aos quatro anos de incerteza inconstitucional que provocaram a explosão social de 2019. A esquerda, por outro lado, considera a proposta dogmática, pois perpetua o modelo neoliberal instalado pelo regime e implica retrocessos nos direitos sociais. Este é o segundo processo constitucional do Chile, após o que terminou em setembro de 2022 com uma rejeição retumbante do eleitorado a um projeto redigido por uma convenção majoritária de esquerda que propõe uma transformação radical das instituições chilenas. As últimas pesquisas divulgadas há mais de duas semanas previam que os cidadãos também votariam contra esse novo texto, embora os especialistas digam que o cenário está mais aberto do que parece, pois o voto é obrigatório. Outra incógnita é o quanto a opção da esquerda de rejeitar a proposta será afetada por um caso de corrupção que afeta um dos partidos da coalizão governista, que ganhou força nos últimos dias com a prisão de duas pessoas. Se a proposta for rejeitada, a Constituição atual permanecerá em vigor e o debate constitucional será encerrado, pelo menos para este mandato, porque o presidente chileno Gabriel Boric já disse que não tentará uma terceira vez. O presidente viajou para Punta Arenas, sua cidade natal, a mais de 3 mil quilômetros ao sul de Santiago, para votar nesta manhã e depois voltar à capital para acompanhar a votação. Obrigado. 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 Obrigado.